Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esta é a temporada com o maior registro de focos de queimadas em 17 anos. A situação fica pior pela seca, que castiga mais de mil cidades brasileiras. Especialistas apontam que a fumaça já afeta Rio de Janeiro, São Paulo e mais oito estados e deve seguir sobre o país até o fim de semana. Uma das causas para o corredor de fumaça está na intensidade do fogo. Conforme o INPE, só no mês de agosto foram registrados mais de 22 mil focos de incêndio na Amazônia Legal, em comparação com o ano passado, por exemplo, o número era de 12 mil. Estudiosos apontam que a fumaça das queimadas da Amazônia se soma ao que vem do Pantanal, além de incêndios no Parque Guarajá Mirim, em Rondônia e ainda da Bolívia. Isso forma um corredor de fumaça. A floresta registrou 59 mil focos de fogo desde janeiro, o número que é o maior desde 2008. Pode aumentar, já que o levantamento é feito de mês a mês e agosto ainda não terminou. Toda essa fumaça que cobre a floresta está viajando milhares de quilômetros. A previsão é que, a partir desta quarta-feira, o volume de fumaça piore com o vento frio que traz a frente fria do fim de semana. Compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Link na descrição. Link na descrição. Atenção.